Estamos aqui no bairro de Miragem, Lauro de Freitas, onde os moradores estão fazendo um protesto contra a nova construção do supermercado, que vai causar grandes impactos à vida dos moradores. Na verdade, a manifestação é em busca de mobilidade urbana, em função da obra do supermercado. Nós já temos uma dificuldade de locomoção e isso vai piorar. Qual é o ponto que nós reivindicamos, nós moradores aqui desse condomínio, desse prédio? Porque para resolver a questão da mobilidade, uma das soluções da prefeitura seria cortar a nossa calçada e recuar o nosso jardim. Só que mobilidade não é só de carro, também tem os pedestres. E aqui tem inúmeras escolas e as crianças andam por cima da calçada. Quando nós fizemos, a gente tem o alvará da prefeitura, nós fizemos uma calçada tátil conforme a legislação e nós não achamos justo, obviamente, que corte a nossa calçada. O que deveria ter sido feito, que para mim é óbvio, era na hora de liberar o projeto, ter feito o recuo do supermercado. Nós estamos aqui nos manifestando em função da mobilidade. Aqui no Miragem, no loteamento Miragem, já sofremos muito no dia a dia em função da mobilidade, porque nós temos duas grandes escolas, de grande porte, e nesse horário de pico, de 5h30 até 7h30, o trânsito é muito tenso, como vocês podem ver, e pela manhã também. E aí agora vem a questão do mercado Redmix. É um mercado que está sendo feito numa rotatória e que a gente sabe que ele vai piorar o problema da mobilidade. Então a gente tem questionado isso. Nós temos aqui uma associação de moradores, chamada Amon, associação de moradores do Miragem, e a gente está questionando a postura dessa associação, porque ela, na época, o presidente assinou esse TAC, esse termo de compromisso, para alterar os lotes do loteamento, e a gente está questionando se houve, de fato, uma discussão com a comunidade, como deve ser. Então eles não apresentaram até agora nenhuma ata de nenhuma assembleia, E nós já entramos com a representação do Ministério Público, questionando isso para que seja investigado se esse TAC de 2006, alterado pela prefeita Moema Gramacho, em acordo com a associação de moradores, se ela, de fato, é legal, se teve os trâmites que tem que ter. Então é outro questionamento que a gente está fazendo. A prefeitura não dialoga com a gente. Na verdade, desde julho, que a gente procurou a CEDU, a Associação de Moradores de Vilas também procurou a CEDU. A CEDU não dialoga, não tem conversa. Quem tem dialogado um pouquinho com a gente é a CETOP, que é o Capitão Lindo. Porém, a CETOP fez uma reunião com a gente aqui em agosto de 2017, prometeu fazer um projeto de mobilidade para a região, inclusive aqui para a rua direta do Sartre, para essa rua aqui, e estamos de fevereiro e até agora nada. E eles sempre prometem, não, eu garanto que esse mercado não vai impactar. E a gente sabe que vai impactar e a CETOP não dá suporte. Então não há diálogo, não há apoio nenhum da prefeitura do Milagres. Na verdade, o que a gente vê é o seguinte, é um bairro que sempre foi muito tranquilo e hoje em dia é um bairro esquecido pela prefeitura, infelizmente. Aqui só sobra para a gente o trânsito, as coisas ruins, né? Que vem os grandes empreendimentos, escola, agora o mercado, e a gente fica com o trânsito, com os problemas daqui. Isso é triste. A gente quer que a prefeitura observe e faça as obras que tem que fazer de mobilidade. Isso que é o mais importante, as obras de mobilidade e olhe pelo cidadão. E é para isso que os impostos são pagos, que eles estão recebendo lá todos os secretários e todo, ela própria, para cuidar da gente. Vai cuidar, não é só da gente, de todo mundo, de vilas, de todos os lugares, né? E nós estamos vendo aqui a nossa tranquilidade de você entrar e sair no seu bairro de manhã, na hora do almoço, de tarde, ou seja, as horas que você transita aqui, você pega esse garrafamento, para você andar 100, 150 metros, você demora meia hora. Então é um negócio que tira paciência de qualquer um, né? Infelizmente a gente gostaria, ninguém exatamente é contra o mercado em si, os impactos. E nós temos ciência, e temos já a ciência de que toda a contrapartida que foi dada pelo mercado não foi utilizada no bairro. Legenda Adriana Zanotto